Oi, mano, estamos de volta com mais um vídeo, eu sou o Staronline, mano, se liga hoje, Watkins Glen, MG, eu queria muito, muito, muito andar com esse Ford Focus aqui desse IHIR Jester, tá fazendo 53, eu não sei se ele tá fazendo 53 de médio ou se tá fazendo 53 de macio, se for 53 de macio, é um setup, tanto faz. Se for 53 de macio, é um setup, tanto faz, se for um 53 de médio, aí é mais embaixo, vamos naquela corrida de recuperação, tamo junto, deixa o like, fortalece aí o canal, vambora, mano, Watkins Glen, rotações novas de pista, quarta-feira, quarta-feira é dia dos bugs também, né, mano, então vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, tá dando pra mudar o combustível e o pneu durante esse tempo, a pré-largada. Bora, manos! Vamos aí, vamos ver como é que tá. Tô de MG, o mesmo setup do Craviator, eu deixei no Telegram, primeiro link na descrição, tem o nosso Telegram, tá separadinho, Telegram de setup, Telegram de conversa, é... O setup do Craviator tá lá, tá, o que eu uso. Também tem outros setups que o Trucida, ou o Queiroz, ou a outra galera que recomendou também. Beleza? Naquele pique nosso? Vambora então. Xiii, largando lá de trás. Xiii, o maluco é o moderador aqui, ó, tem um escudão na frente dele. Xiii, o que eu não gosto é subir aqui assim. Xiii, logo no moderador. Xiii, tome. Xiii, tome. Xiii, vai, caralho. Xiii, vai, caralho. Eu sempre pego alguém que freia na minha frente ali, mano. Xiii, vai, caralho. Xiii, pare. Xiii, vai, caralho. Xiii, afinal, vai, aí... Xiii, vai, caralho, vai, caralho. Perigoso Perigoso Não na colocação 8 voltas, vambora, vamos trabalhar Deixou espaço, irmão Não tem o que fazer Meu carro já tava na frente Tem algumas dúvidas, guys Teve uma discussão na madrugada Lá no Telegram Que é muito importante Que vocês leiam Aquilo E tirem também e dê a opinião de vocês Sobre ultrapassagem E defesa e ataque A galera tem muita dúvida Do que é Deixar espaço Do que é defender posição O que você pode e o que você não pode fazer Eu deixei um vídeo lá explicando Também E a galera também deu a opinião Sobre, então é muito importante Dá tempo, dá tempo Vambora Fora que dá tempo Segunda volta Tem um bolo ali O primeiro tá brigando Ali depois tem aqueles caras Se eu conseguir pegar a vaca Eu vou escalando Caramba, errei Mas de boa Bom, os caras estão Boa Ali Ali o Audi freou O baiano O baiano encostou Vai botar por dentro Vai sobrar pra mim Olha lá Botou Ultrapassou Olha lá Sabia Acontece muito Errei 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 Tchau, tchau. Se o primeiro, segundo e terceiro continuar brigando, a gente chega. Se os caras se organizar, aí vai ficar difícil pra nós. Eu preciso só organizar com esses caras aqui. Pô, esse aqui aceitar que perdeu. Pô. Pô, esse aqui. Pô. Ó, ele assumiu a posição de dentro. Eu vou por fora. Ó. Ó. Ó, de novo, ele por dentro. Tô por fora. Saiu forte. Ó, ele já colocou, se colocou por dentro. Tá ligado? É isso. Agora ele veio tomando meu espaço, corretamente, pra eu não ter muito ângulo, pra eu não ter o que fazer. Tá ligado? É assim que defende uma posição, mano. Tá ligado? Não é, tipo assim, quando você põe por dentro... Quando você põe por dentro, mano... É... E você passa o cara... Por exemplo, passei o cara na... Na fre... Na frenagem... Quem bate aqui... Quem bate aqui... Tá errado, mano. Você não pode ir pra dentro do cara. Tá ligado? Porque você vai se prejudicar. Não é o cara que tá por dentro. O cara que tá por dentro não vai nem mexer. Ó. Se colocou de novo por dentro. Errei. O cara aqui tá dando aula de defesa, tá, mano? Agora eu venho, ó. Coloquei do lado. Tirei o ângulo dele. Ele vai sair mais forte. Tirei o ângulo de novo. A tangência não é nem o ângulo, é... A tangência, né? Tirei um pouco da tangência dele. E passei, mano. Agora entendam o bagulho. Quando eu falo colocar por dentro... É colocar por dentro. É você estar aparelhado com o cara... No mesmo ângulo por dentro dele. E não vou ser reto. E não vou ser reto. É bom falar isso porque é foda. E não vou ser reto por dentro. Entendeu? Queria chegar nos caras ali da frente... Mas não sei se vai ter como. Um... É, eu, eu... É! Um... Tchau, tchau. . 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 Ó, decidi Tô por dentro Ele emparelhou, eu vou tirando espaço dele, ó Nem relamo É o espaço mínimo pra ele tá dentro da pista, mano Entendeu? Eu não preciso dar um caminhão Um caminhão de espaço pro cara É o espaço mínimo pra ele tá na pista Não na grama, óbvio Que nem a gente fez ali, ali tinha uma zebra gorda Ele passou por cima dela, normal, todo mundo passa Entendeu? Pelo trajeto natural Se o trajeto natural passa por ali, mano Você pode deixar aquele espaço pro cara Entendeu? Agora, você não pode deixar um espaço pro cara Onde ele tenha que passar pela grama Por exemplo O cara tá colocando aqui E eu trazer ele aqui, ó Colocar o meu carro aqui, ó Com ele emparelhado comigo Isso aí não faz sentido nenhum Entendeu? Agora, você Estando na frente dele Você Ir Pegando o espaço Que ele tá tentando conquistar É completamente diferente Por que eu falo isso? Porque eu tô na frente Eu chego primeiro naquele espaço Aquele espaço é meu Entendeu? Sacou a parada? Agora, eu falo pra você Os caras tão andando muito rápido, mano E aí Tchau E aí Certo Trata E aí Certo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou, aqui acabou, peguei as duas. Manos, deixa o like, fortalece o canal. Eu acho que esse vídeo exemplificou muito bem a questão da troca de posição e tal. Espero que vocês tenham gostado e é nóis.